O aposentado Joel Evangelista, de 70 anos, e a esposa vivem com apenas um salário mínimo. Mas isso não o impediu de ajudar na construção da nova casa de prisão provisória de Rio Verde. A unidade prisional é resultado de uma parceria entre o Poder Judiciário e a comunidade do município. Dos quase mil sacos de cimento usados para erguer o prédio, cinco foram doados por ele. Seu Joel conta que ouviu em um programa de rádio que ia ser construída a nova CPP da cidade. Ele então decidiu que iria ajudar. Mesmo sem dinheiro, se lembrou que o saco de cimento estava na promoção. Sem hesitar, o aposentado pegou R$ 100, comprou o cimento e entregou na rádio. Tinha uns R$ 100 lá em casa e eu falei, ah rapaz, eu vou comprar esse cimento. Aí eu peguei, fui lá, comprei os cinco sacos de cimento e entregou a nossa. Falei, olha, vocês pegam esse cimento lá na rádio. Eu estou aduando aqui para a construção. A minha ajuda que eu posso dar é essa. Hoje aí, o resultado, né? Tá pronto, não tá? Tá. Pronto e bem feito, né? E bonito aqui, ó. Um dia depois da inauguração, seu Joel andou por todo o prédio. E ao olhar para a nova CPP, os olhos se encheram de lágrimas. Sem saber ler nem escrever, ele sentiu no coração que se cada um fizer sua parte, tudo se torna possível. O aposentado sabe que o dinheiro que ganha é pouco. Mesmo assim, ele fez questão de ajudar. Eu dei, né? Porque eu pude, né? Isso aí não foi muita coisa, mas... Eu dei, né?